O que é isso? O que é isso? No esporte nacional Filho teu, não foge a luta Tem sangue e caúcho na veia Índio Tupim está em campo Pra vencer outra peleia Por sua glória, estou aqui Meu rubro negro, vivo por ti Cheio de orgulho, de sua história Índio guerreiro, índio Tupim És meu Tupim És meu Tupim És meu Tupim És meu Tupim Meu Tupim Que eu amo tanto Orgulho, degrice e o mal Marca de força e coragem No esporte nacional Filho teu, não foge a luta Tem sangue e caúcho na veia Índio Tupim está em campo Pra vencer outra peleia Por sua glória, estou aqui Meu rubro negro, vivo por ti Cheio de orgulho, de sua história Índio guerreiro, índio Tupim És meu 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 Tupim Eu tô vindo